Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo pra vocês aqui um conteúdo bem curto, tá? Infelizmente faz aí bastante tempo que eu trouxe conteúdo pra vocês. Olha só, pra quem conhece meu sistema sabe que eu trabalho a tecnologia de lítio, célula 18650, em paralelo com o chungo ácido, tá pessoal? Meu sistema estava configurado da seguinte forma, essas quatro baterias aqui, com essas duas baterias azuis da Varta, certo? Trabalhando em paralelo. Essas pretas eu tinha retirado pra vender, porém eu desisti e decidi colocá-las aqui pra rodar no sistema até terminar sua vida útil, tá pessoal? São baterias novas ainda, tem cerca de um ano de uso, então eu vou continuar usando até que elas não tenham mais capacidade. Quando isso acontecer, daqui pra lá eu já terei completado meu banco de célula 18650 e já estarei com capacidade suficiente pra rodar à noite, rodar às 24 horas, sempre no off-grid, tá pessoal? O sisteminha trabalha aqui em paralelo, lembrando que eu utilizo essa automação pra fazer o gerenciamento, certo? Essa plaquinha de baixo aqui fica responsável por fazer o gerenciamento entre bateria de lítio, tá? E bateria chumbo ácido, ou seja, quando a tensão do banco desce pra 23.6, essa plaquinha aqui desliga um relé de 40 amperes aqui, pessoal, e o sistema fica rodando apenas com as células 18650, tá? E essa outra plaquinha faz a automação, faz o comando pra essa chave de transferência, certo? Ou seja, quando o banco de baterias descarrega completamente, tanto as de chumbo, quanto as de lítio, então o sistema é desligado e colocado as cargas pra concessionária, certo? Lembrando, pessoal, que eu tenho 4 painéis 240, 2 painéis pra cada controlador MPPT 20 amperes. A geração hoje foi pouca, dia bastante chuvoso, o sistema está rodando perfeito, e aqui temos o meu inversor, uma placa comprada aí do AliExpress, tá, pessoal? Montada dentro desse padrão monofássico. O valor atual dessa placa é 477 reais. Lembrando que é uma placa muito potente e muito segura, certo? Já fiz testes aqui no canal colocando 1.000 watts em consumo, porém, no anúncio, fala que ela suporta até 2.000 watts contínuos, porém, por apenas 5 minutos, tá, pessoal? Isso por conta aí do alto aquecimento nos dissipadores. Mesmo colocando bastante ventilação, é muita potência e acaba aquecendo muito, a placa pode entrar em proteção por conta aí de aquecimento, tá? Porém, pra rodar 1.000, 1.200 watts, tá tranquilo. Esse é o sistema, pessoal, não fiz muitas modificações, quero agradecer a todos vocês, já estamos em 5.050 inscritos, e isso só foi possível graças ao seu apoio. Lembrando, pessoal, que se você quer chave de transferência, eu tenho esse e outros modelos pra vender, tá? Muito eficiente, muito simples de usar, e ela também faz a função de ligar e desligar o inversor. Grande abraço pra todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!